O nome é José José, o último rapaz é Eu disse pra o limão, não vim de bobeira Fala, irará Eu disse pra o limão que não quer se tocar Falei do passado, se fala na cor Pois o limão que só vai pegar E se o lance está na cor, a coisa é essa E se pa der, 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 der E se o lance tá na cor A coisa é essa, é essa, é essa Bahia jamais tá cantando reggae Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado a todos vocês Obrigado por assistir E mais um amor do bom Deus que nunca No dia seguinte pra gente se agarrar Oh não A força que tem esse mal se importar Oh não Papel e tremei ará A guitarra solta, papel de chuveira Para a visão da chuveira feia de santão Estarra deu No contrabaixo da papel de cera Ele também joga na lateral de cera O traver Vinicius No meio do campo da papel de cera Marcação serrada Enceclado da papel de cera Abel Estarra, Abel Lá atrás do gol da papel de cera Não passa nada O coração da banda O coração da banda Ele que dita ao BPM A bateria da papel de cera Representando A rapaziada da chapada de Amandina Léo Estarra, Léo Estarra, Léo Com o ataque da voz A cera Matador Papai a cabeça E na nossa pontinha E na nossa pontinha Muito obrigado pela Atenção de todos Faça um palma aí galera Faça um palma aí pra vocês Juntos seremos Campeões Receba o rec na caixa do sucesso Atenção de todos Campeões Atenção de todos With a sua Mãe Lei São bem Atenção backwards As Atenção Consar